Nesse recurso, olha o que acontece de novo O Shin vem subindo, o Yang não tem mais o flash Ele vai ser eliminado, muito complicado Ele sair com vida, já faz Entrada, gastou um flash, o Tai, e aí Meu amigo Yang, diga tchau Ao que parece, será que ele vai virar O Curá já foi utilizado com a sua habilidade Ele recupera um pouco de vida, a situação se complica O tchau do Yang pode ser um adeus Do equipe do NTZ, ele consegue o primeiro Será que ele consegue o double? Sensacional